Música Querêssemos amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no tempo do Natal. Terminamos a oitava de Natal, estamos no tempo do Natal e ao mesmo tempo estamos no novo ano, novo ano civil. Agradecemos a Deus por nos ter dado mais essa possibilidade de continuarmos a nossa caminhada aqui nesse mundo e ao mesmo tempo pedimos ao Senhor todas as graças necessárias para podermos bem viver este novo ano que iniciamos há seis dias. É uma oportunidade, nós procuramos pedir ao Senhor que as luzes do Espírito Santo nos conduzam cada dia de nossa vida e também com todos aqueles que têm responsabilidade nessa nação e nossos estados também e todas as pessoas têm responsabilidade juntamente ao povo de Deus. Nós estamos no domingo da Epifania do Senhor. Terminado o tempo da oitava de Natal, terminada toda a celebração dos oito dias de Natal, a igreja recorda agora que aquele que nasceu em Belém veio para toda a humanidade, veio para todos os povos. A liturgia da Epifania é essa manifestação de Jesus a todos os povos. Todos os povos viram a salvação que vem do Senhor. É o grande mistério da encarnação. Deus havia prometido, já no livro do Gênesis, que da descendência da mulher estaria aquele e viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e venceria o mal. E ele veio, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu, devido a todos nós, foi sepultado e ressuscitou. E está sentado à direita do Pai. Todo o poder lhe foi dado sobre o céu, a terra e os infernos. E agora, meus irmãos e irmãs, nós celebramos que esse acontecimento se deu na história. Embora seja para toda a humanidade, todos os tempos, mas se dá num tempo histórico específico, que foi justamente o nascimento de Jesus, que estamos celebrando. E na celebração da Epifania do Senhor, vem lembrar que, embora nasça num tempo histórico, dentro de um povo específico, que é o povo judeu, o seu nascimento é para toda a humanidade, para todos os povos de todos os tempos. É o grande anúncio da Epifania do Senhor. E não faltará na vida de nenhum povo, de nenhuma pessoa, a luz no céu das suas vidas, que indique o caminho para Jesus Cristo. Como nós lembramos que os que vieram do Oriente, que nós hoje lemos na Escritura, tiveram essa oportunidade de ver essa luz no céu, com a estrela no céu, e chegarem até Belém para adorar aquele que nascera, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o verbo que se fez carne. E ofereceram ao Deus, que nasceu no meio de nós, o ouro, o incenso e a mirra, de tal maneira que vamos ver contemplado o Rei conosco, o Deus nos céus e o homem que vai sofrer. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós celebremos com alegria e com bastante abertura de coração esse domingo, esse final de semana, dia do Senhor, e pensamos também que todos nós, acolhendo a boa notícia, possamos também anunciá-la aos irmãos e irmãs. Na leitura segunda desse domingo, na carta de São Paulo aos Efésios, ele fala justamente esse mistério, Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito Santo, os seus santos apóstolos e profetas, que, qual é o grande mistério que fez conhecer? Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Ou seja, Jesus não nasce para um povo apenas, nasce apenas para salvar uma nação, para tornar aquela nação de novo, com o seu poderio militar, ou poderio político, nasce para todos os povos. É isso que a carta de Paulo aos Efésios coloca para nós. Os pagãos são emitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Sabemos que na época de Paulo, como judeu, para além dos judeus, tinha os outros que não eram judeus, chamados pagãos, portanto, Jesus nasce para todos, como promessa feita aos antigos pais no judaísmo, mas nasce para toda a humanidade. Esse é o grande anúncio. E isso, meus irmãos e irmãs, acontece com muita clareza na vinda dos magos a Belém, que nós ouvimos, ou ouviremos, no Evangelho, desse final de semana. O Evangelho é de Mateus, vai lembrar um pouquinho isso. Jesus nasceu em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, portanto, um tempo histórico, e alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aí sabemos a questão de Herodes, que foi perturbado, reuniu o sumo sacerdote para saber onde seria isso, e foram ver as profecias e que lembra que justamente fala a escritura, que em Belém da Judéia, foi assim, foi escrito pelo profeta, que vai nascer, aquele que vai ser o pastor de Israel, meu povo. E aí Herodes avisou os magos e disse que, quando vocês encontrarem, me avisem. Claro que o interesse dele não era ir adorar o menino, mas sim eliminar um suposto rival no reino, como se uma criança fosse abarar o seu reino naquele momento. E aí que depois eles partiram, a estrela reapareceu até parar o lugar onde estava o menino. E ao verem de novo a estrela, sentiram uma alegria muito grande, e quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres, eles ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Seguiram essa luz até chegar a Belém, até chegar a Jesus. E lhe ofereceram os sinais daquilo que toda a humanidade deve reconhecer em Jesus Cristo. Ele é o rei do povo de Deus, rei do universo, o ouro. Ele é o Deus conosco, o incenso. Ele é o homem e que dá a vida para todos nós, a mirra. Portanto, meus irmãos e irmãs, esses sinais simbólicos que os magos oferecem ao menino Jesus mostram um pouco esse reconhecimento desse grande mistério, esse Deus que vem morar no meio de nós e que salva toda a humanidade de todos os tempos. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, eles se dispõem a seguir essa luz que os conduz até Jesus Cristo. Lembrando que aquele que nasceu num lugar pequeno, escondido, lá no Oriente Médio, de uma virgem, de uma jovem chamada Maria, por obra e a ação do Espírito Santo, é o Deus conosco, que nasce nas cumprindo as promessas do que os judeus tinham escutado, mas nasce para salvar a toda a humanidade. Os magos não têm nome e também não têm ideia de proveniência, mas falam que vieram do Oriente, vieram de longe, mas viram a estrela e seguiram. Lembrando justamente isso, aquilo que diz a carta de Paulo, ou seja, todos são chamados à salvação, todos são chamados a encontrar em Cristo a vida, o Senhor e Salvador. E essas promessas, meus irmãos e irmãs, já estavam previstas, já anunciadas em Isaías, a leitura primeira, desse domingo da Epifania do Senhor. Levanta-te, acende as luzes, ó Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor, eis que a terra está envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços, ou vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além mar, e mostrarão o poderio das suas nações. Será uma inundação de camelos, hidromedários, de madiã e de efa, a te cobrir, e virão todos de sabá, trazendo ouro, incenso, e proclamando a glória do Senhor. O Salmo de Resposta vai contemplar, vai rezar sobre isso. Salmo 71, as nações de toda a terra onde adorar-vos ao Senhor. é o refrão do Salmo de Resposta a essa leitura. Sim, meus irmãos e irmãs, esse dia de hoje nós contemplamos essa manifestação de Jesus a toda a humanidade como o Rei do Universo, como Deus conosco, o Homem Deus que dá vida por todos nós e nos salva de nossos pecados e nos conduz por caminhos novos. Portanto, a Igreja é católica, ela é universal, ela não é fechada em si mesmo como um grupo fechado só para si, ela é sinal de Cristo hoje e que tem essa missão universal, essa catolicidade que é dizer justamente isso, essa universalidade onde o anúncio do Evangelho é para todos, sem distinção. Essa é a nossa missão. Nós somos chamados a ser a Igreja da Povo de Deus que encontram em Cristo a vida, vivemos como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, mas a nossa missão é ser a presença de Cristo no mundo é para que cada vez mais nós anunciemos a todos os povos essa boa notícia, como depois Jesus vai lembrar com muita clareza no mandato missionário, ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos muitos bolsões que não são evangelizados no mundo, mesmo em nosso país, mesmo em nossas dioceses e paróquias. Nós temos obrigação enquanto cristãos de poder anunciar essa boa notícia a todos. Não vamos impor a ninguém a nossa fé, mas não podemos viver sem mostrar às pessoas que existe uma luz no caminho de cada pessoa. Se aqueles quiserem ter essa mesma atitude dos magos que vieram de longe, seguir essa luz de Cristo, encontrar em Cristo a vida, era possível. É possível seguir essa luz de Deus no coração de cada pessoa, de cada um. Cabe a nós para o outro lado? Nós, de uma certa forma, sermos aqueles que são iluminados pelo Senhor, que têm essa luz de Cristo na própria vida e, consequentemente, transmitir essa luz para os outros, como a lua. A lua não tem luz própria, mas ela reproduz, ela retransmite a luz do sol. Assim é a nossa vida. Quanto mais voltados para Cristo, quanto mais iluminados o nosso rosto em Jesus Cristo, mais também nós podemos transmitir esse Cristo para os irmãos e irmãs e ajudá-los a encontrar essa luz no seu caminho. Há uma luz em nosso caminho. Tanto para nós, meus irmãos e irmãs, podemos renovar e acolher Cristo em nossa vida, como também diversar a nossa missão universal, católica, que é bem essa dimensão desse domingo da epifania do Senhor, dimensão universal. tem muitos povos, tem o direito de conhecer a Cristo, de conhecer essa luz e nós temos o dever de anunciá-lo, o dever de proclamar em quem nós cremos e como nós cremos. Cabe a nós fazê-lo com todo o nosso coração, toda a nossa alma, que realmente a festa da epifania do Senhor que celebramos nesse final de semana nos encontre nessa disponibilidade, generosidade e abertura cada vez maiores. Aqui, em nossa arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, de onde nós falamos para todos vocês, amanhã, dia 7, nós começaremos a Trezena de São Sebastião dentro de um ano vocacional arquidiocesano, com o tema São Sebastião vocacional ao amor e essa Trezena é uma grande missão popular. Portanto, nós partimos da celebração da epifania dessa universalidade da salvação para também termos menção popular em toda a arquidiocese iniciando todos os trabalhos deste novo ano de 2019 e que desejamos para todos nós que possa ser um ano iluminado, iluminador e que iluminados nós também precisamos transmitir essa luz para os irmãos e irmãs, já que o mundo de hoje tem essa necessidade e esse direito de encontrar a luz de Cristo em sua própria vida. Portanto, que nós, meus irmãos e irmãs, como seguidores de Cristo, como discípulos do Senhor, sejamos consequentemente também missionários. E contagiando com o bem, com essa luz de Cristo esse mundo, temos certeza que algo novo pode acontecer. Cabe a nós em qualquer situação social, política, ideológica, humana, sei lá qual for, sermos testemunhas daquele que é a luz do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor. É a igreja chamada a anunciar essa luz do mundo que é Jesus Cristo, como a lua também reproduz a luz do sol. Cristo, o sol da justiça e nós somos chamados a anunciá-lo cada vez mais. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.